E aí gurizada, mais um gaúcho Geek Gamer na área, chegando aí pessoal com mais peças aí na coleção e hoje vou falar de um filme épico aí, filme de Rob Zumbi, na verdade uma refilmagem aí, de um grande clássico, podemos dizer assim, Halloween, vocês sabem que Halloween na minha coleção eu tenho muitas peças, curto bastante o filme, acho o Myers um dos ícones do terror aí, já falei isso pra vocês, então tenho desde ele criancinha a ele dos últimos filmes, que é esse do Rob Zumbi, né? Então hoje vou fazer o review pra vocês das duas peças aí, uma da Mesgo e uma da Neca, da versão Halloween, né? Bem legal essas figuras, bem clássicas, né? E nostálgicas, figuras que realmente marcaram aí na escala 1 barra 10 Então mais ou menos elas tem 18 centímetros cada uma, vou pegar minha régua aqui pra mostrar pra vocês Ó, esse Myers é um pouco maior, um pouquinho, cada base, né? Mas medindo a figura ela tem uns 20 quase, tá? Uns 20 centímetros quase aí Não sei se vocês estão vendo, ó, quase 20 Tá? Eu vou aproximar mais um pouco aqui pra vocês, ó, 20 centímetros Aí, esse outro Myers, que tá sem base, não tem base no caso, né? Ele mede aí na faixa aí de 19,5 praticamente, tá? Isso que eu tirei do outro aqui em cima da base, né? Com a base ele fica maior ainda, 21 mais ou menos 21,5 quase com a base É... e pessoal, essa figura é bem nostálgica, na verdade tem até a cabeça aqui, ó Tem até a head Esse aqui tem uma head e uma faquinha A faquinha tá guardada no meu estojo de faquinhas Não tem nada demais da outra faquinha, pessoal É só uma faca tradicional também do filme Só que o cabo dela é de osso, essa aqui que eu prefiro Que é com sangue Inclusive os dois Myers, né? Tem sangue na roupa, né? Isso aqui são da própria peça, eu não customizei nem nada São da peça mesmo Essa linha aqui é da Mesgo, né? Esse aqui é o do filme Halloween 2 Eu deixei até lá atrás Pra vocês darem uma olhada Do filme, né? Isso aqui é um Blu-ray autorado, bem legal Um brother meio que fez Bem massa, parece até o original, né? Mas é muito bem feito Até dentro, nunca mostro nos filmes Mas é bem legal assim, né? O fator, tem até luva lá Ele faz luva, bem legal Eu já mostrei vídeo dele no canal O Thiago Amora Ele é muito legal mesmo Faz filmes bem legais E voltando aqui, na verdade, no review Se vocês forem ver Esse Myers aqui, né? Ele é bem nostálgico, assim Porque ele é do filme 2 Né? Apesar Claro, vocês podem ver o rosto dele aqui Vamos chegar um pouco mais próximo Olha lá Não é perfeito Perfeito, perfeito, né? Mas é uma figura bem Bem nostálgica, né? Olha só que legal Esse lado já é melhor Esses sangues que eles botam De vez em quando não fica tão legal, né? A faca dele ali Sanguentada Dá pra fazer várias posições Ele é bem articulado Até aqui nas mãos, né? Tem uma articulação aqui Aqui Na cintura, só no meio Não tem muita articulação Na verdade As pernas é estática, né? É bem estatueta quase Os pés ali, ó É da Mesmo Essa figura aqui Bem antiga da Mesmo Olha aí, ó É de 2009 Essa figura Aí eu botei ali Eu sempre boto o preço Mais ou menos Nas peças, né? Eu acho essa peça Uma peça Bem nostálgica, né? Bem Bem legal Na coleção Porque, na verdade Não foi o melhor filme, né? Até foi um dos últimos Myers Que eu peguei Mesmo sendo antigo Nunca me agradou muito ele, assim Justamente pelo tamanho E pelo rosto Apesar que o tamanho Eu até me equivoquei Ele é uma figura bem legal Bem grande Porém, pessoal O rosto dele Não é aquela coisa 100% Mas É massa, assim De ter Na coleção, né? Do... De Halloween Completa, assim Eu não compraria somente ele Eu comprei ele Porque eu curto Ter na coleção Vários Hallowins, né? Mas Se fosse pra escolher Entre os dois O outro da NEC Eu acho melhor Esse aqui é Mesgo, né? Mesgo Toys Escala 1 barra 10 Ele é daquela Saga, né? Na verdade Ele ia sair Pra aquela saga Scene of Fear O Scene of Fear Eles fizeram Várias peças Do Jason Fred O próprio Letterface, né? E Iam lançar também Um Myers Todo mendigão Assim, né? Que eles lançaram Numa série maior 1 barra 6 Como eu não sou muito fã De 1 barra 6 Acho legal Mas não tenho muitas Assim E não procuro muitas Eu queria ele Mendigão Que eles iam lançar Na Scene of Fear Nessa escala Uma pena que não fizeram Foi cancelado, né? Mas fizeram esse Ficou legal E é uma opção boa Se vocês acharem Um valor Aí de 200 250 Até 300 No máximo Vale a pena investir Se tu é fã Do Halloween, né? É uma figura Nostálgica Agora Essa abóbora aqui Que não tem, tá? Agora eu só botei Aqui a abóbora Do outro Eu deixo um cenário Aqui com fita Dupla face Aqui a head Desse aqui Que ele vem Duas heads Então esse aqui Da Neck Eu acho mais legal Porque ele vem Duas opções Olha só que legal Aproveitando Essa head Que eu estou mostrando Pra vocês Olhem essa aqui Essa aqui O Eduardo Amigo meu Fez pra mim Já mostrei Coisas dele No canal Profissa, né? O Eduardo Incrível Aí a head Tão melhor Quanto a do próprio Original Botar as duas Do lado Uma da outra Aqui As duas Ficaram Bem massas Né? Gostei bastante Desse trabalho Do Eduardo Aí Espero que eu esteja Chegando bem Foco aí E galera Vamos mostrar Então aqui O Myers Ele sai da base Não vou tirar ele da base Mas o mais legal Que esse Myers Aqui Ele é a La Cult Classics Porque a La Cult Não saiu na série Cult Classics Mas ele é bem Parecido o plástico Usado nele E a base temática Geralmente a Neca Fazia umas bases Temáticas Que dava um up Na peça Essa do Halloween Aqui é sensacional Uma peça Nostalgia Myers ali Isso aqui É de borracha E é vazado Atrás Tem gente Que mostra Review Antigo Não mostra Atrás Mas ela é Meia vazada Tem até Uma sujeirinha Eu vou tirar Ali Um papelzinho Ela é uma figura Antiga também O mais legal Dela Além de desmontar Isso aqui Sai O mais legal Dela É essa florzinha Que tem aqui Essa grama Bem coisas Do filme Do Halloween Do cemitério Ali Tá O Myers Em si Ele é bem Imponente Existe ele Na escala 1 barra 10 Que é esse aqui Com a base E existe ele Na escala 1 barra 4 Que a Neca Chegou a fazer Eu tenho Tá lá na minha sala É bem legal Também Ele grandão Mas esse pequenininho Tem o seu charme Legal que a Neca Fazia Ele é menos articulado O pessoal gosta De fazer muita pose Não dá pra fazer Muita coisa Mas ele é bem Nostálgico Ele é bem Marcante Esse Myers Aqui o rosto dele Esse é o rosto Mais procurado Pela galera Porque a única Versão dele Com a máscara De abóbora Bem legal Essa peça Essa peça Valorizou muito Hoje em dia É uma peça Antiga Eu botei aqui O valor Eu sempre boto 2007 Então pensem Com vocês Imagina uma peça Dessa em 2007 Pegar hoje E tá difícil de achar Infelizmente sumiu No mercado Mas ele é uma peça Bem legal Se vocês conseguirem Ter oportunidade De sei lá Uma pessoa Se desfazer Se desfazer Da figura Deu um probleminha Aqui na minha coleção Porque eu cheguei A ter duas Vendi Aí esqueci De vender a cabeça Para o rapaz Depois eu vou mandar Mas enfim Eu cheguei a ter duas Essa aqui É bem legal Essa peça Existe também Ela sem a base Existe uma versão Dela vendida Sem a base Se eu não me engano Tem Também sumiu Mas são peças Que vale a pena O legal Que a gente pode fazer Também as bases Não há necessidade De pegar 100% original Para ter a base Claro que a base Original é melhor Mas se vocês conseguirem Adquirir a peça Já é uma grande coisa Nos dias atuais O review de hoje Está um pouco curto Espero que vocês Tenham gostado Do Halloween O Myers Para mim É um dos ícones Do terror Como o Letterface Como o Jason Fred E o glorioso Hellraiser O Pinhead Que eu sou fanzaço Mas não podia deixar De falar do Myers Na coleção Estamos chegando Praticamente ao fim do ano Agradeço a vocês Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo E dos meus vídeos Que eu vou lançar também E obrigado Não deixe de dar um like Curtir Divulgar nas redes sociais Obrigado galera Valeu Fui